Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Invet Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra quem deseja entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. A pedido de muita gente, trago pra você oração poderosa pra o seu amado ou sua amada sentir muito remorso do mal que te causou. Então, ele vai vir para os seus braços implorando perdão, com o coração preto de remorso. Então, faça essa oração por treze dias seguidos, fé e pensamento positivo. Saravá, Senhor, Lúcifer, poderoso de todos os poderosos, guerreiro do mal e do bem, protetor dos maldosos e ajudante dos poderosos, em ti confio, a ti rezo, a ti ofereço, e porque quero a sua ajuda, misericórdia para alcançar um determinado fim. Desta vez, apenas desta vez, não te peço bem, peço-te um pouco de mal, que infelizmente por vezes é preciso, mas infelizmente, rezo a ti nesse lindo dia para pedir que mexas na cabeça de fulano de tal. O que te peço, neste preciso momento, em específico, é que faça esta pessoa sentir remorso pelo mal que me causou e voltar aos meus pés, quero que fulano de tal venha, humilde aos meus pés, com o coração preto de remorso. Sei que ajudas, Lúcifer, no bem e no mal, que vais ajudar. Faça fulano sentir remorso através desta oração. Vais fazer isso por essa... Pois essa pessoa merece, essa pessoa merece sofrer, essa pessoa merece ser castigada pelo que me fez. Não te peço muito, não te peço pouco, apenas que faça essa pessoa fulano de tal, arrepender de tudo que me fez. Apenas te peço que faças essa pessoa ver que me magoou, ver que me deixou mal e que não está correto o que fez. Espero que atendas este meu pedido, pois preciso desesperadamente que fulano venha aos meus pés completamente amargurado e me pedindo perdão. Assim eu creio, assim eu quero. Assim eu decreto, decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. E aí E aí E aí Obrigado.